O que que categoriza o heavy metal? Para algo, uma música está encaixada na categoria heavy metal, o que que ela precisa ter? Ah, vamos lá. Olha só, o termo, né, metal pesado, se eu não me engano, eu li uma vez que foi cunhado numa crítica, num review que uma jornalista fez, não lembro se foi de um show ou um álbum do Led Zeppelin. E ele falava que os guitarras do Jimmy Page soavam como se fossem barras de metal caindo no chão. Uau, que poético. Então, metal pesado, como se essas barras de metal caíssem no chão. Então, ela tem, a guitarra é muito presente no heavy metal, a guitarra ela meio que conduz a história da música, né, com um som bem intenso, bem distorcido, muitas vezes rápido, mas o importante é que ela, a gente tem os amplificadores, né, que a gente satura esse som, com isso vem muito volume e muito harmônico também. Não só volume, mas muito harmônico, você encosta na quadra e faz... É difícil até controlar uma guitarra quando ela está ligada nesse modo de saturação, que chama, né. E aí vem as melodias, tudo tem que ser intenso. O heavy metal mesmo, você tem a intensidade. Você imaginar, assim, que ele nasceu ali com o Led Zeppelin, o Jimmy Page e o Robert Planck, aqueles agudos, né, e o Batera, o Dioborra, fritando aquela bateria, ali mais ou menos o conceito, né. Aí vem o Black Sabbath, mais ou menos na mesma época, que contava histórias de terror. O Black Sabbath é a banda do Ozzy, a banda original do Ozzy, Osbourne. O Ozzy jovem, maluquíssimo e tal, eles faziam um heavy metal, um rock pesado, não existia talvez o termo, mas um rock pesado um pouco mais lento do que o Led Zeppelin, e meio sombrio, contando histórias de terror. E aí as bandas que foram sendo filhas desses caras, especialmente esses dois, Led Zeppelin e Black Sabbath, mas óbvio tem Deep Purple, outros caras nessa história, as bandas que foram sendo filhas dessa era, inspiradas na intensidade e tal, já foi trazendo um heavy metal mais moderno, né, e que depois virou dois troncos, dois troncos principais. O heavy metal melódico, aquele que se canta, uma melodia, e o mais extremo, que é mais gutural. E nessa época, a gente tinha desses dois troncos, acho que os principais eram o Iron Maiden e o Metallica. O Metallica, a voz era um pouquinho mais rasgada, o Iron Maiden é mais lírico, mais operístico. Então aí desses dois troncos, aí um monte de outros bandas, tem o Slayer, né, que é bem mais agressivo, e aí do outro lado tem o Saxon e outras bandas. Mas essa galera aí, ela, porque tem que ter, o correto é empregar uma técnica pra não fuder com a garganta, né? Sim. Eles de fato, você acha que tem registros disso, se eles faziam mesmo, utilizavam de alguma técnica, ou foi ali na emoção e depois quando chegou lá numa certa idade, ih, fudeu, agora é, é, teve de tudo. Eu parei pra pensar nisso aí. Teve de tudo, né? Teve aqueles que até hoje cantam muito bem, o Tom Araia, que é o cara do Slayer, que canta até hoje muito bem. Tem aqueles que pararam no meio do caminho e não aguentaram porque estragaram a voz, né? E aí com o tempo também, esses caras todos tiveram que ir fazendo ajuste, até o Steve Tyler, do Harry Smith, chegou a perder a voz, encheu a voz de carro, porque ele ficou sem cantar há um tempão. Nossa. Um tempão, há anos, talvez. Que imagina, né? Shows e mais shows. É. Bebida, sabe sei lá, mas o quê? Pois é. Uma rotina de vida que já não favorece muito a saúde da voz, né? É. Hoje o cara é super disciplinado, hoje o cara tem na rotina dele. E os que sobreviveram cantando bem, né? O próprio Bruce Dickinson, são caras que ou aprenderam, ou, logo de cara, ou tiveram que aprender ou desenvolver durante o caminho, a técnica. E hoje tem muita técnica. Hoje os cantores de gutural têm muita técnica.